Olá, meu nome é Nath Hélio, sou analista de mídias aqui na minha portaria e no programa Dicas Condominiais de hoje vamos falar sobre a importância de uma boa comunicação no condomínio. Dentro do condomínio é preciso manter a harmonia e o bom convívio entre todos. Para isso, uma boa comunicação é essencial. A falha na comunicação causa ruídos, o que levam a conflitos e, por isso, aqui vão algumas dicas de como manter uma boa comunicação no seu condomínio. Aprenda sobre comunicação não violenta. É uma forma de iniciar conversas para a gestão de conflitos e para que a comunicação não seja agressiva. Mantenha os moradores informados sobre tudo o que acontece no condomínio. Afinal, o condomínio é a casa dos moradores e todos gostamos de saber o que acontece em nossas casas. Elabore comunicados e cartazes para avisos importantes e que chamem a atenção dos moradores. Mantenha um canal aberto de comunicação entre os moradores e a gestão do condomínio. Dê espaço para que os moradores expressem suas opiniões e faça com que se sintam ouvidos e compreendidos. Facilite a comunicação do morador através da tecnologia. Com o aplicativo de portaria remota da minhaportaria.com, é possível que os moradores se comuniquem com a gestão do condomínio de forma rápida e prática. Através do aplicativo da minhaportaria.com, também é possível que os moradores comuniquem ocorrências, emergências, a entrada de visitantes ou prestadores de serviço, tudo através do aplicativo, que é um facilitador da boa gestão e comunicação dentro do condomínio. Gostou das dicas? Compartilha e siga a minha portaria no YouTube para mais dicas como essa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto